Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade e quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que hoje eu tô sem preço Só sua presença faz minha cabeça Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata esse cara na leste Bata essa mina 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 na leste Aí, eu vim botar propícia, hein? Uh, 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 uh Uh, uh, uh Pronto pra taça MC Que na minha frente eles vão levar de pouco Eu me remexo muito pique Regulhando só que na frente rimam um pouco O que é que tá acontecendo, criança? Cê sabe que a Toninha nunca cai Óbvio, é tola, hoje tem festa, vai me que esse pé do em cima que cai É do em cima que cai Sem maldade ia chutar por hipop Meu parceiro, se você quer dançar, liga o... Vai pro TikTok Foda-se, mano Cê tá ligado? Que dança não é um intuito A gente se mexe por consequência Mas cê tá ligado que nós rima muito Mas a questão daqui é sem cor Cê tá por hipop, parceira Eu tô por amor Eu sei que nessa fita Aqui consome Eu garanto pra você que meu amor mata a fome E meu ódio mata o amor Porque eu sou o verbo empírico Marecia no mic Tsunami lírico Aê! Vênios de quebra Você é um Z É Madagascar Você não é rei túnel É um morgue Você só fica no pé Não, não, você não se remexe e tá parado Tudo é um arte tsunami E o Japão tá preparado O que nós temos onda? Ele é de tsunami Mas a gente tira onda 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima 3, 2, 1, rima Você não dá agito Eu quebro seu império É rainha do Egito Suerte tsunami não vai me matar Eu sou marensia que aprendeu a nadar Aprendeu a nadar E rima nada com nada Mas não faz improvisada Aprendeu a nadar E rima nada com nada Nessa daqui você não tira onda Sem maldade é a rimeiria Te sumer a mim e maresia Só que a platéia aqui pro Breno nos dá energia Vamo que vamo, certo Zonalete? Esse foi só o primeiro round Ae, por ordem de rima Barulho, quem gostou das imãs de Toiol e Maresia? Vamo! Aparentemente, mentemente, mentemente Barulho, quem gostou das imãs de Breno e Ariel? Vamo! Só pra confirmar Maresia e Toiol? Vamo! Breno e Ariel? Vamo! Breno e Ariel, 1 a 0 e tudo que vamo! Vamo! Tudo que vamo Zonalete? Na moral We are all Me lascaras Toma, 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 toma... Caralho... Rou, rou! Cor, cru, coração, mexe, caralho! Um! Vou, 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 clico, clico Que eu mato Quando eu faço pouco, nesse frio é pra tudo Que senta aí, estou Rainha do Egito Coloca assim que dera, Rainha do Egito Eu assisto a plateia Nada com nada, agora você é Um cão que é guia, eu provo que sua mente ladra Falou nada com nada, não tem muita lógica Mas não tenho culpa, que cê não entende minha palavra Que cê não entende minha palavra Desculpa, mas aí é papo de vacilação A mina quando ela pega e rima Nada com nada, culpa, adversário, falta interpretação Se foi vocês que reclamaram Tão achando ruim porque punchline tomarão Do meu lado, aqui tem nós idiota Eu tô pique Moisés e fez o duplo é pra Cleópa Demorou, tem dupla com a Cleópatra, mas Sérgio e Mocaô Moisés, hoje em dia não é instantâneo Não abre o mais vermelho, mas eu vou abrir teu crânio Vê, eu não sei, Deus não proceder, se cê não entende Não precisa, eu desenho pra você Quem sabe é que cê entende o que eu falo E nessa tipo eu posso aqui te dar trabalho Você pode dar trabalho e eu dou muito mais Se fizer eu também desenho, faço língua de sinais Até porque parceiro aqui no RAP Faço o que for necessário pra você desenvolver Infelizmente meu mano, cê tá perdendo a batida Você disse que eu fiz prisionário Ninguém te livra dessa batalha Joga meu crânio pra plateia Que aí você vai ver uma enxurrada de ideia Uouuuu Terceiro! 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 Ae, cês que pediram o terceiro round, certo? Terceiro! 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 long! Mas antes de começar esse round, quem começa a parada? Mareseia vai começar, certo? Eu vou pedir pra vocês levantarem a mão Ta nós vim na vibe única Sincera, inigualável, cremosa, adecuosa Vem tirar ela ela fez Ele levanta a mão tio E como que vai? DJ AD! Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da besta, diga zona! 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 Pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da besta, diga zona! 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 3, 2, 1, Viva! Oi, eu tô aqui! Bem calminha para poder soltar minha voz Pra poder me expressar e Quem sabe um dia eu posso vir aqui rimar E poder algumas modas do meu peito aqui tirar Do seu peito aqui tirar? Mas tudo bem, cê sabe que eu faço essa de improvisação Mas não vem aqui desabafar Deixa isso com nós quando nós for fazer o freestyle de campeão Beleza, meu mano! Anthony já mata e eu inspiro Pega essa tua mágoa, põe água que logo eu viro Porque na batalha cê sabe que o bagulho é pink Pega tua mágoa que nós vira igual drink Ah, vira igual drink! Mas hoje pro Breno cê perde rimando nesse beat É o Anthony, é o Tonhão na rima improvisada Marvel é Tony Stark, o Tony Stark com decorada Eu vou falar porque eu sei que a batalha de rima é o melhor lugar pra eu me expressar E também sei que tudo que eu amo também é um lugar para eu me frustrar Eu concordo minha parceira, concordo com você Mas uma fita agora você tem que entender Cuidado ao falar sobre você Porque aqueles que não gostam de ti vão usar isso contra você Que eles usam se são maus ouvidores Eu rimo na batalha por todos os amores E eu quero que tenha louvores Minha fã cheia de ferro, eu sou Stark A fã de Vingadores Eu vou vim aqui falar sobre mim porque é certo Parceira, se eu não falar de mim o que vai adiantar? Minha vida foi um diário aberto Sua vida foi um diário aberto Por isso minha parceira que eu uso meu argumento Mas guarda esse seu diário de Patricinha Que ele nunca vai ser clássico ao diário de um detento Tiário de Patricinha perdeu do Spank Que aqui do lado tem é o Diário de Anyfranck Você entendeu amiga? Que engraçado Eu sou fusta prateado vai virar cordão bolado Vai virar cordão bolado mais bolado que o meu não Eu vou fazendo improvisado, essa que é a sessão Falou de N-Freak, disso eu já sei N-Freak tem essa sobra dos parafusos que eu não sei Grrrr Bom, barulho, preciado Vamos aqui, vamos, Zona Leste Aí, batalha pesada, certo, sinestro, velho Barulho, quem gostou das imãs de Marecito Barulho, quem gostou das imãs de Brenos e Ariel Brenos e Ariel, próxima fase Barulho pra Toel e Marecito